E aí, gente? Segundo dia em Santa Bárbara. A Bruna tá no host family, como vocês sabem. Eu vim dar uma voltinha aqui, então estou sozinha com essa vista maravilhosa, lindíssima. Já é a segunda vez em Santa Bárbara, né? E eu gosto muito daqui. Primeira vez que eu vim achei lindíssimo e realmente essa paisagem não tem nem o que falar. Olha que coisa maravilhosa. Lindo demais. Isso aqui é como se fosse o pier. Não o pier, é um pier mesmo. Tem uns restaurantes ali pra trás, mas aqui tá tudo vazio. Adorei. Então, hoje eu só vou dar uma caminhada, uma olhada no meu bairro, passei num supermercadinho. É isso, tá mais frio do que eu achei que ia estar, porque venta bastante aqui. Então, ontem, por exemplo, a gente saiu, a Bruna falou que ela tá até se sentindo meio doente hoje. Tem que levar a blusa, porque o vento do mar aqui deixa meio frio, mesmo sendo verão. Acho que é isso. Talvez comprar um tênis também. Eu preciso fazer exercício, gente. Parar de beber e fazer exercício. Ontem a gente saiu, deu um rolezinho. Tô meio ressacada agora, mas tudo bem. Tô na minha água aqui agora e... E é isso. Vou mostrar pra vocês como é linda essa cidade e espero que vocês gostem. Tchau. 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 Então, gente, sigo só caminhando aqui. O dia tá muito agradável hoje. Tem gente pra todo lado, fazendo de tudo. Galera jogando frescobol ali, bola, andando de bike. Eu tô pensando, sinceramente, também em alugar uma bicicleta nessas semanas que a gente ficar aqui. A Bruna me ligou agora, falou que ela acabou de comer, tomou um banho e vai ver se ela vem me encontrar. Como a gente já falou, a casa de família é um pouco mais longe da escola e também é num bairro mais residencial, assim, tipo, longe de downtown, do centro aqui. Mas tem transporte, né? Então, apesar de ser um pouco mais longe, dá pra chegar. Tô achando que vou voltar pra casa agora, trabalhar um pouco, porque essa semana vai ter aula todo dia. Então, preciso editar um vídeo pra vocês. O lugar que eu tô agora... O caucho mais lindo daqui são as árvores, com certeza. Beautiful, beautiful, beautiful. Bom, galera, já voltei aqui pra residência e tem um pássaro doido aí fazendo barulho. Eu vou fazer o teste agora de nivelamento. E esse teste serve pra saber o seu nível de inglês. Então, as falas são divididas de acordo com o que você sabe falar, enfim, se você é iniciante, intermediário ou avançado. Então, aqui ó, essa é a tela. Aí ele fala que vai começar o teste. Introdução, listening, reading e gramática. Então, tem um pouco de tudo. Bom, gente, acabei de fazer meu teste aqui. Demorei bastante porque eu fiz uma pausa, deixei o computador e voltei. E eu já falo inglês, né? Então, o teste pra mim foi ok. Fiquei com dúvida em algumas coisas, mas, mesmo assim, saiu aqui, ó. Meu nível C2, que seria o máximo aí do curso. E aqui eles te dão um gráfico também, olha. Nível da questão e nível do aluno. Ah, eu só mais mais, né? Então é isso. Brasil, essa sou eu, literalmente, comendo um pão, pão... muro. Porque eu não vou ter tempo pra jantar. Tô indo pra um date. Eu espero que seja bom, de verdade. Bom, gente, essa sou eu, indo pra um date, porque agora eu sou dessas. Eu não tenho mais medo de date, não. Entendeu? Vai todo mundo em date? Eu tô indo em date também. Eu odeio date, vocês sabem, né? Mas tudo bem. É... Demet come hoje de manhã. Aí... O papo fluiu. E aí ele me chamou pra tomar uma cerveja. Então eu tô indo. Tá com uma branca lá na casa da família. Eu tava sozinha. Acho que eu não tenho nada a perder, além da minha vida. Mas acho que ele não vai matar, não. Mas eu mato ele. Então é isso. Tô indo. Bom dia, galera. Hoje é uma segunda-feira. Primeiro dia de aula da nossa primeira semana aqui em Santa Bárbara. Hoje é um dia de apresentação. Então as aulas normalmente começam às 8. Mas no primeiro dia de aula a gente só tem que ir às 10. É mais uma introdução. Eles vão, acho que, dividir as aulas. Vou mostrar pra vocês como é. Mas acordei. Tomei café da manhã. Me arrumei. E agora eu tô indo caminhando pra escola. A Bruna pega um ônibus da casa da família. Mas a Oshima me vai levar lá no primeiro dia também. Então é isso. Daqui a pouco eu encontro com ela e mostro pra vocês como vai ser o dia. Aqui a galera me falou que é uns 10 minutos andando. O Google Maps tá mostrando 18. Mas eu ando rápido então. Vamo lá. São 9 e meia agora. Tem que chegar lá às 10. Vamo olhando o mapa aqui. Pelo que eu entendi eu vou mato adentro lá. Mas bora. A gente fica com medo de mato adentro então tô seguindo esse ônibus aqui. Tô na escada. A vista é bonita. Mas eu vou falar. No workout. Porque eu andava esperando. Até coloquei a minha blusa que tá um pouco fria. Eu tô no calor de novo. Acabei de chegar aqui na escola. Bem bonitinho lá dentro da faculdade aqui. E agora eu tenho que achar as pessoas. Bem-vindo a todos. Eu chequei todos e estamos todos aqui. É incrível. E é apenas 10, 16. O tempo perfeito. Então... Esse é o novo grupo de estudantes. Nós atualmente temos estudantes. A gente tá aqui no primeiro dia de aula. Que é a orientação. Então eles tão dando um tour. Pela faculdade. Porque... Como eu falei pra vocês. A Keplan fica dentro de uma faculdade. E... Estão tirando as dúvidas da galera. Fazendo um walking tour. Fazendo um walking tour. Exato. Tem bastante gente. Tem pessoas de lugares diferentes. Então tem gente da Coreia. Da Suíça. Espanha. França. Alemanha. Tem outro menino do Brasil também. Isso. Bem legal conhecer várias pessoas diferentes. Bastante gente, né? Bastante gente. Aqui é a cafeteria. A懼. A懼. Atua. É. Não é! É... A懼. 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 Bom gente, terminamos o primeiro dia, foi orientação, conhecemos a galera aqui e agora a gente tá livre pra almoçar, eu e Bruna no caso, temos a agência, temos várias coisas rolando, mas o dia tá lindo, abriu o tempo, né, porque antes não tava sol. É, na minha casa tava sol, igual ele falou, mas não era pra lá, tá sol, mas aqui tava um pouco com névoa e tal, mas já abriu o sol, ele falou que o tempo é assim mesmo aqui, fica meio frio por causa do vento, né, vai depois tá quente, amei, gostei também, e eu não tô com fome ainda, mas daqui a pouco vou ficar, a gente vai ver o que eu vou fazer hoje e eu mostro pra vocês, estamos numa bela de uma segunda-feira, começando o curso, começando um novo capítulo, né Bruneta? Perfeito, tô animada, tô sentindo com 20 anos. Também, tô bem animada. Ah, então, eu sou a mais velha da turma, tô achando, brincadeira. A da turma não, mas do primeiro dia hoje, só que eu com a Bruna a gente se mistura muito bem, entendeu? Ninguém dá a nossa idade, não. Eu tenho certeza, você não acha que a gente tem 20 anos? Ah, o povo acha que a gente tem a idade deles. E eu vou continuar fazendo, eles acharem que eu tenho 20 anos. Exato, eu falei pra Bruna que eu vou começar a mentir minha idade, porque assim, eu sou igual a minha rosto mama francesa, no meu coração assim, brincadeira. Não, mas é verdade, gente, me falaram que tem uma brasileira aqui, inclusive, que ela tem 50 anos a mais e tá fazendo o curso aqui. Então, esse negócio de idade, a gente já falou pra vocês no canal, é só um número quando se trata de intercâmbio. Exato, né? Então, venho, apenas venho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meu povo? Hoje é uma quarta-feira, na nossa primeira semana, aqui do intercâmbio de Santa Bárbara. Bruna está aqui do lado. E falaram pra gente que essa é a melhor época pra estar em Santa Bárbara, porque acontece uma fiesta de celebração. Essa região aqui, antes era dos mexicanos e dos espanhóis, né, Bruna? Os espanhóis chegaram, e aí, aqui estavam os mexicanos, e aí os ingleses vieram e pegaram depois. Foi isso, né? Os americanos. O quê? Não sei. Bom, essa terra aqui era... Tá vendo? Você pegou meu papel lá e não conseguiu ler isso também. Depois a gente pesquisa o que era a fiesta, então. Mas eu vi que é isso, é pra celebrar essa coisa cultural que eles têm no passado, que é Espanha e México. Então eles querem continuar com esse negócio de confira. Então eles fazem a fiesta. E aí a gente vai mostrar qual é esse evento pra vocês, que todo mundo falou que é bem legal de visitar. Aparece que vocês... Foi a primeira de Santa Bárbara, talvez. Então o lugar está lotado. Gente, é muita gente mesmo aqui, olha. E a galera vem, ó... Com mesa, comida, bebida, tudo. Viva a fiesta! Viva a fiesta! Viva a fiesta! Viva a fiesta! Gente, aqui nessa festa tem esses ovinhos, olha E dentro tem confete E dentro desses ovinhos tem confete E aí o povo taca na sua cabeça Se eles gostarem de você na rua, né, Bruna? É, ninguém gostou de mim ainda Falaram que as crianças taca, não vi ninguém Mas no chão, olha como tá Cheio de ovo quebrado e confete É, ninguém gostou de mim, né, Bruna? É, ninguém gostou de mim ainda 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 Sexta-feira, fim da nossa primeira semana Aqui em Santa Bárbara E a gente pegou uma semana muito legal pra estar em Santa Bárbara Que acontecem várias festas aqui Que eles chamam de festa E é pra celebrar a herança espanhola e mexicana Enfim, a herança cultural dos dois lugares Cultural, exato Eles falaram que também é bem contraditório Tem algumas pessoas que falam que eles romantizam o passado e tal Eu sei que a festa rola e a gente tá envolvida, né, Bruna? Exato Vou mostrar pra vocês agora Hoje teve a graduation mais cedo E agora a gente vai assistir o desfile Então, isso aqui é a rua da frente da praia E vocês podem ver que tá lotado de gente E vai lotar mais Tá cedo ainda, não começou a parade ainda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Toda sexta-feira os alunos combinam de se encontrar pra um happy hour num bar bem legal em Santa Bárbara E como era sexta-feira a galera já fica no centro pra sair nas festinhas Como Santa Bárbara é uma cidade universitária Tem bastante opção de bar e de rolezinho Lembrando que nos Estados Unidos só pode beber acima de 21 anos Então não é todo mundo que fica pras festas Mas mesmo assim muita gente ficou ainda e a gente se divertiu bastante Toda sexta-feira é um clima de despedida Principalmente porque algumas pessoas estão indo embora Então tá todo mundo na mesma pegada de curtir o intercâmbio ao máximo Johnny La gente esta muy loca What the fuck Tchau Tchau Tchau